Fala galera do meu canal, eu tô até meio rouco pra gravar esse vídeo porque... Mano, é até pesado falar disso porque... Hoje, hoje não né, porque eu tô gravando esse dia de madrugada, dia 20 Porque eu ainda tenho que sair pra trabalhar, tá ligado? E mesmo assim eu quis gravar esse vídeo, foda-se, tá ligado? É uma hora da manhã e eu vou gravar e meu amigo vai me ajudar aqui na edição Mas a gente perdeu uma pessoa muito querida Que era mais que um amigo, né? Era um irmão Mano, a gente cresceu junto no VRJet, cara Cadê o futebol? Eu não consigo aceitar o que aconteceu porque, mano... Véio... Futebolista, cara Vai viver o futebol aqui Nosso menino de ouro, velho, que a gente brincava, mano, eu chamava ele de menino de ouro, cara O futebol era um moleque muito gente boa, velho Era um moleque com o coração puro, mano Menino que todo mundo gostava, que todo mundo queria perto Eu queria gravar esse vídeo com o Facecam, mas, mano, não tenho nem condição de gravar com o Facecam E eu vou sem memória também, no computador não, no celular E também, mano, eu tô com o olho tudo vermelho, não tô querendo também gravar Mas eu vim aqui informar eles Que... Nosso amigo aí, né, irmão Veio a falecer E ele vai deixar muitas saudades, cara Porque ele era um menino incrível, velho A gente brincava, a gente falava Mano, ele zoava de igual pra igual Não era por ele ter o problema dele Ou a doença dele Que ele era diferente, mano Ele era normal, velho Vai, vai, vai Ah, mataram o Fute, meu irmão Ele zoava, ele brincava, ele conversava Ele era, mano, ele era o famoso Fute God, que a gente chamava Ele era um moleque incrível, mano Eu não sei nem pra falar, porque eu tô em choque, mano Eu tô acreditando que o Fute foi, cara Mas fica aí essa homenagem aí A ele, porque ele merece Porque ele é um cara foda E eu tenho certeza que hoje Ele tá com Deus E que lá, eu tenho certeza que ele deve tá fazendo Todo mundo rir E lá ele tá junto com a minha mãe Porque a minha mãe também faleceu Eu tenho seis anos E, mano, eu senti o que eu senti Quando a minha mãe morreu, cara Eu fiquei muito mal E eu peço pra vocês Se inscreverem lá no canal dele Porque o canal dele precisa crescer Ele chegou já a cem mil Mas eu quero um milhão Eu quero dar uma placa de um milhão pra ele Eu não tenho nem inscrito pra isso Mas eu tenho noventa e oito mil Se noventa e oito mil for lá Já é mais quase cem mil pra ele Pra chegar pros quatrocentos, trezentos mil Que ele tá pra chegar Se bobear, ele já tá chegando Ele tá passando Vamos lá estudar Porque a família dele merece Ele merece E eu tenho certeza que A família dele vai ficar muito feliz Com essa ajuda Então, muito obrigado Futebolista Você vai tá sempre no meu coração Eu nunca vou te esquecer, cara Você é foda É nóis Até o próximo vídeo, galera E... Fica aí com... Esse vídeo... Nossa... Aê, porra... Aê, caralho... Aê, futebolista, porra... Aê, caralho, futebol... Aê, porra... Parabéns pra você... Meu pau na sua mãe, querida... Aê, porra... Aê, porra... Pula no fogo... Pula no fogo, filha da puta... Pula no fogo... Pula no fogo, porra... Pula no fogo, caralho... Aê, porra, caralho... Todo mundo, todo mundo batendo o pau na mesa... Porra! Porra, caralho... Cala a porra... Aê, futebolista, futebolista... Porra, porra... Você já tá com o fogo... Cê é viagem... Aê, porra...